Pariksha Então, como a gente estava comentando, em termos de Pariksha, existem algumas classificações e é importante entender para que cada uma delas serve. Trivita, não, Trivita, Pariksha significa três coisas, três ferramentas. Darshana, Sparshana, Prashana. Darshana é tudo que você consegue pegar de informação, principalmente através da sua visão, mas também em um certo grau através do seu entendimento. A palavra Darshana pode ser entendida um pouco nesses dois contextos. Você enxerga, você olha e você enxerga, se você consegue fazer uma diferença em português nessas duas palavras. Darshana, Sparshana, tudo que você consegue ter de informação com toque, seja de Nadi Pariksha, que é a leitura de pulso, seja de Auscuta, seja de Apalpá, por exemplo. Aqui a gente está fazendo o tratamento e muitas vezes o doctor aperta a barriga e isso é Sparshana. Tudo que envolve prioritariamente uma noção de toque e em algum grau de Auscuta também. quando você põe o ouvido no coração da pessoa ou você põe lá um negocinho que eu esqueci o nome agora. Quando você bate na barriga para fazer barulho, etc. Ok? Então, toque barra audição, vamos chamar assim. E quando você usa a tua boca para perguntar coisas para a pessoa, isso é a Sparshana, que é a pergunta. Prashana, desculpa. Tarshana, Sparshana, Prashana. Então, esses são três grandes caminhos que você tem para absorver informação e não exatamente qual a informação que você está absorvendo. Depois disso, tem um treco chamado Ashtavidapariksha. Ashtas são oito. Então, vão existir oito exames, vamos chamar assim, que você vai fazer para, principalmente, conseguir ter informação sobre atenção, sobre o estado fisiológico de Vata Pitikafa dentro do sistema. Ok? Um deles vai ser o Purisha, que você vai pegar as fezes e vai olhar. Outro deles vai ser o Mutra, que você vai pegar a orina e vai olhar. Aí tem a parte lá do... no Tibet, isso é bastante utilizado, que a pessoa faz o primeiro, o segundo xixi do dia. Aí tem algumas versões. Pinga a ólea de gergelim no xixi. Isso também é possível de ser feito no leite. Ok? E o nome disso, por exemplo, é Mutratailapariksha. Você pinga o óleo de gergelim na orina e a forma como esse óleo de gergelim reage, dependendo da forma como ele faz, dependendo se ele afuma, dependendo se ele se espalha ou não, você vai inferir a partir daí Vata Pitikafa no sistema. Ok? Então, existe o diagnóstico de língua, eu acho que é DIWA, Pariksha, a análise da coloração da esclera, a análise de como está as unhas, a análise de como está a pele da pessoa, que basicamente é uma avaliação clínica, onde você não está pedindo nenhum exame de laboratório. Tudo que a nossa medicina ocidental faz, de olhar a língua, olhar o olho, eu não sei se vocês lembram quando vocês iam no pediatra, que ele pegava, olhava como estava a unha, olhava como estava a língua, olhava como estava o olho, olhava como estava o ouvido, olhava como estava o cabelo, se tinha algum sinal na pele, evidente, se o músculo estava funcionando bem, se aquele exame do joelho, etc., de coordenação de reflexo. Esse é o, digamos assim, o exame clínico do pediatra, pelo menos quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade. Isso ainda existia. Eu não sei se até no nível da pediatria isso já mudou. Mas esse Ashtavida Pariksha, ele é utilizado para você ter diferentes ferramentas de avaliar o corpo da pessoa no intuito de detectar sinais de distúrbio de Vata Pitikaf. Ok? Ele é uma avaliação para um contexto não pancha-cármico. Anota isso. O Ashtavida Pariksha, ele é utilizado dentro de um lugar que a gente poderia chamar de clínico, onde a pessoa está com alguma moléstia ali, Ashtavida Pariksha, e ela vai no doctor, ele faz os exames que são cabíveis de serem feitos em uma clínica, e com isso ele consegue falar, usa essa erva, faz não sei o que, etc. Não é um programa cirúrgico intensivista do Ayurveda. Ok? Até aqui? Muito bem. Agora vamos ao Ashtavida Pariksha. Ashtavida Pariksha. Ashtavida é 10. Ashtavida são três tipos de modos de se colher informação em geral. Ashtavida Pariksha, ashtavida pariksha, e ele é utilizado principalmente para avaliar uma perturbação fisiológica, nesse conceito de Krit. Ele não está se propondo a fazer o Pancha-karma, nesse contexto. Não é necessário. Ok? E a gente vai ter um treco chamado Dasha Vida para Iksha, que vai ser utilizado para fazer o Pancha Carna. E aí é bem importante que a gente faça uma consideração. Nesse conceito de Dasha Vida para Iksha, ele vai ajudar a gente, entre outras coisas, a conhecer como que a pessoa se alimenta. Como que a pessoa, onde que ela vive? Qual é o estilo de vida dela? Qual é a pracrite dela? Qual é a idade dela? Qual é a força do agne dela? Qual é a... Que estação está? Há quanto tempo aquela molecha está acontecendo? Ok? Então, todas essas coisas, elas vão ser avaliadas no intuito de revelar ao Vaidya o estado do agne da pessoa e o estado de bala. Bala aqui é força de encarar alguém batendo. No sentido de que, se a pessoa fizer um Veretna, se a pessoa fizer um Vamana, se a pessoa fizer um Niro Rabash, como que o corpo vai responder a isso? Eu posso usar uma medicação mais forte ou mais fraca? Para dar um impulso de Shodhana nessa pessoa. Então, está escrito aí, Dasha Vida para Iksha no chat de vocês. É tipo um exame pré-cirúrgico. Ótimo. Isso está uma boa definição. Então, quando você está numa situação onde você vai fazer um, sei lá, um transplante, ou você vai fazer alguma coisa assim, sabe? Uma ponte de safena, etc. e tal. Os médicos, eles vão te examinar de uma forma diferente de que um clínico vai te analisar. E esse Dasha Vida para Iksha, ele é para a gente conseguir ter um nível de informação suficiente para que a gente possa dosar a intensidade que o Pancha Shodhana, ou como a gente conhece em português, o Pancha Karma, ele vai poder ser operado. Esse, para quem quer a referência, estou botando aqui para vocês no computador. No Ashtanga Redraya, no Sutra Estana, capítulo 12, tem esse esloka. Aqui vocês veem a foto do Sanjay e tal. As outras fotos eu apaguei. Então, isso faz parte de uma das aulas da gente. Eu acho que a gente ainda não chegou lá, mas... E aí, continua. Vai continuar lá o verso, ok? Então, veja que aqui existe pouca noção do corpo da pessoa. O Prakriti, de alguma forma, é o corpo da pessoa. Mas todos os outros que é. Qual é o lugar que está perturbado? Dusha. Qual é o lugar que a pessoa vem? Deixa. Qual é a capacidade da pessoa de fazer esforço físico nesse momento? Bala, qual é o tempo que está acontecendo, tanto em termos de estação e de eventualmente menstruação, etc. Anala, como é que está o estado do Agni da pessoa? Prakriti. Ou a idade vai aqui. Não é vai, cuidado. Sato, quanto que aquela pessoa tem capacidade de aguentar um tratamento forte? Quanto que ela está com a mente um pouco agitada? Sato, como que o corpo dela costuma responder determinadas coisas ou outras coisas? E a Hara, qual é a comida que ele está comendo normalmente? Tem um vídeo no YouTube que é sobre a Prakriti não é tão importante assim, etc. e tal. A Prakriti é apenas um dos dez fatores. Eu não sei se vocês já viram em alguma das playlists das aulas até aqui. Mas o ponto todo é que o Dasha Vida Pariksha, ele é uma coisa que a gente usa muito quando a gente precisa pegar o corpo da pessoa e plaf, plaf, zoom. Jogar o balão mágico do Panchakarma ali e ver o quanto que aquela pessoa, atenção, isso é muito importante, quanto que aquela pessoa é capaz de aturar, de aguentar, de dar conta do nível de Panchakarma. Por exemplo, a gente está aqui numa situação e aí o Dr. falou, olha, nesse contexto, se eu fizer um viretina forte contigo, pode ser que o teu sistema não aguente esse tipo de pressão. Então é melhor a gente fazer um viretina suave e se for o caso, depois, fazer um outro viretina suave porque o bala do teu corpo, nesse momento, está relativamente fragilizado. E se a gente pisar muito fundo nesse Shodhana, se a gente der muita intensidade a ele, pode ser que o teu corpo arrebente em algum grau durante esse processo. Então lembra sempre que o processo do Panchakarma, ele é um processo que pega o corpo e põe numa máquina de lavar fisiológica. Aqui na Índia, eles usam muito sabão em pó cálstico, assim, que destrói bastante a roupa. E se você teve uma mala que eu cheguei de viagem, ela já estava um pouquinho arrebentada. Aí ela mofou e tal, rolou uns problemas, aí eu botei ela para lavar. Ela voltou toda arrebentada, praticamente inutilizável. Tudo bem que ela era de pano, mas o ponto todo é, se você faz uma esfregada no tecido, mais do que ele aguenta, pode ser que até você tire a sujeira. O que é, digamos assim, a ideia do Panchakarma, que é tirar os vatapitikafas que estão em estados mórbidos, perturbados no nosso corpo, destruindo a nossa saúde. Mas talvez você destrua o próprio corpo junto do caminho, no meio do processo. E essa é a grande diferença do Ayurveda. O Ayurveda só aceita a palavra tratamento para alguma coisa, ou só aceita a ideia da palavra de tiquitza, vamos falar em sânscrito, nesse contexto que é importante, se você tratou o que você precisava tratar, sem você destratar, sem você perturbar aquilo que não era para ser perturbado. Na nossa visão ocidental, se você está com câncer e você, sei lá, foi e fez uma quimioterapia e você tratou o câncer, mas arrebentou outra coisa, do ponto de vista da avaliação da medicina ocidental, você curou o câncer. Do ponto de vista da avaliação ayurvédica, você resolveu um problema criando o outro, e isso, dentro da perspectiva da Ayurveda, não é, digamos assim, aceito como a palavra tiquitza. Tiquitza é você botar a pessoa no ponto certo, sem jogar ela, digamos assim, para outra, um outro extremo. Vocês podem ver outras eventualidades de classificação, além do Trivida, Astavida e do Dachavida, mas é importante fazer essa distinção para entender quando que cada uma delas tem a sua pertinência. Quando o tema é quais são as possibilidades de informação de um processo de diagnóstico, as possibilidades são através do Trivida. Quando a gente está buscando, basicamente, um exame clínico de uma pessoa para avaliar uma perturbação que está acontecendo, e que, no geral, não vai precisar fazer o Panchakarma, isso vai ser o Astavida. Mas, no geral, uma pessoa, para chegar no Dachavida Pariksha, que é o de 10, ela antes vai ter, digamos assim, passado por um Astavida Pariksha, de ver, assim, olha, clinicamente, você está em um estado onde é necessário um processo de purgação, e aí o Dachavida vai dizer para você, você tem capacidade de aguentar um processo desse agora? Essa é a melhor estação para fazer ou não? Então, é como se o clínico mandasse para o cirurgião e o cirurgião fizesse outras considerações para avaliar se aquela cirurgia deveria ser feita agora ou não, ou se vai poder fazer ou não, mas é mais ou menos essa ideia. O Astavida é um exame mais clínico, mas menos problemático, vamos chamar dessa forma, e o Dachavida, ele aparece, de fato, na maior parte das vezes, quando a pessoa já está num contexto de purgação, de Shodhana, que a palavra mais adequada seria Panchakshodhana, em termos de Ayurveda, mas aqui a mais famosa é o Panchakara. Vamos às perguntas, por favor.